Fala, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, começando aí a temporada, nós faremos aí o react dos jogos da Corpinha. E hoje tem nada mais, nada menos que Flamengo e Floresta. Meu palpite para o jogo de hoje, 4x0 Flamengo. Pois não, 4x0 Floresta e Flamengo vai se perder na Floresta. Gente, Flamengo vai se perder, não tem jeito. 4x0, Mengão, 4x0. Ó, pra você que caiu de paraquedas aqui no nosso canal através desse vídeo, não se esqueça. Assiste o vídeo aí até o final, deixa o seu like e se possível se inscreve aí no nosso canal. Dá essa forcinha pra gente, tá bom? Tamo juntão. Não vai, não vai. Faz, faz, filho! Que isso? Sozinho, capu a bola, cara. Graças a Deus. Sozinho, mano. Não, ele capou a bola, mané. Mano, que isso, cara? Dá até pra ele dominar ali, parar e fazer o gol. É agora, é agora, é agora. Vai, faz o gol. Vai, vai, gol. Cara, tu não perdeu isso, não. Você não perdeu. Que isso? É agora, hein, ó. Vai, Petra. Tira, tira. Toma, filho, toma. Isso, agora. Faz o gol, faz o gol. Ah, que isso? Faz o gol, cara. Que isso, cara? Isolou, mano. Graças a Deus. Ah, que isso? Não pode perder esse gol, não, cara. Graças a Deus. Que lance do Peterson, aí, ó. Deixou o Rionuca na cara. Aí, ó. Ai, que isso? Aí foi falta, mas ele, ó. Na frente, ele tá dizendo que não foi falta. Foi falta. Cara, continua. Continua. O que é isso, cara? Continua, não foi falta. Não foi nada. Continua. Continua, vai. Toca na área, filho. Bora, 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 bora abrir pra cá. Toca na área. Ah, que isso, cara? Que isso, cara? Bora, bora, bora fazer o gol, filho. Que isso, mano? O cara só assim, mano. Tá na área, tá na área. E aí, filho? Pega essa bola aí, irmão. Ah, que isso, mano? Que isso, cara? Que isso? Gente, eu jurava que ia ser gol. Tira essa bola, filho. Tira essa bola, filho. Isso aí, já é gol. Gol. Putz, grilo, mané. Isso aí, Peterson. Tem que chutar mesmo, mano. Tem que chutar nada. Chutar, mano. Os amigos não vão fazer gol, não. Bora, bora. É agora, é agora. Que isso, cara? Pega essa bola aí, mano. Vai, 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 passa. Tem que tomar essa bola aí agora, ó. Vai deixar o cara chutar, mano. Vai, 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 vai. Que isso, cara? Filho, tu chutou muito mal. E é agora, hein? É agora, hein, filho? Tira, tira, tira. É agora, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Ah, que isso, cara? Isolou, mano. Graças a Deus. Que isso, cara? Tira, tirou. Sozinho, mano. Isolou a bola. Tá ótimo. Tá ótimo. Vai ter gol. Ah, que isso, mano. Mas que ele perdeu ali a bola. Só na marca do pênalti, cara. Ele foi puzilar o goleiro e isolou. E agora, hein? Vamos, 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 vamos. Não, 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 toma essa bola, tira. Foi o pênalti, hein? Foi nada. Não foi pênalti, não? Foi nada. Que isso, cara? Foi nada. Continua, não foi nada. Que isso, cara? Não foi nada, não. Descomporta. Ah, que isso, cara? Vai, quando tem um jogador de floresta ali, cara, pra ele passar. Ah, o cara sozinho, passou por quatro, mano. Aí foi falta. Pô, o cara sozinho, mano. Derrubou ele na frente, ó. Era só cercar o cara, mano. O cara sozinho contra quatro. Ainda conseguiu ganhar a falta ainda, cara. Foi falta. Que isso, mano. Agora vem o gol do floresta, gente. Uh! Olha o que que ele fez com ele. Foi falta. Foi falta essa agora. Tomou um gol de falta aí agora no finalzinho. Te falei, que assim. Bora, bora, bora. Ah, sim. Quase, cara. Mas vai vir agora no escanteio. Ah. É, galera. Infelizmente, não foi dessa vez aí. O Flamengo começou empatando aí na copinha. Infelizmente. Pena, né? Mas tem mais dois jogos aí. Dá tempo de se facilificar ainda nessa fase de grupos. É isso aí, família, ó. Pra vocês que ficaram conosco até aqui, não se esqueçam. Deixa o seu like aí. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal. Dá essa moralzinha aí pra gente, tá bom? Normalmente jogou muito mal, gente. Floresta jogou mil vezes melhor. Aqui é Vasco, ó. Acontece, né? Acontece. Infelizmente, não deu. Bom, tamo juntão, família. É isso aí, ó. Mengão, mengão. Aqui é Vasco, o Sandy.